Agora, vamos juntar os três passos, tá bom? Primeiro passo é um, dois, slide, e um, dois, três, slide, ok? O segundo passo, um, dois, três, e um, dois, três, virei, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ok? Mais uma vez, um pouquinho mais rápido, e um, dois, três, quatro, Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, o outro lado, e um, dois, três, quatro. Muito bem, com a música. Cinco, seis, cinco, seis, sete, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, e um, dois, três, quatro. Essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, galerinha. Pratique, não deixe de praticar. Até a próxima.